Hoje, olá pessoal, não se esqueçam de subscrever, hoje trago uns filmes que nos dias de hoje, devido ao preconceito, não seriam mais aceitos e sofreriam grandes críticas, devido aos tipos de conteúdos, de raça, de cor, de estética, esses filmes são filmes de comédia dos anos 2000 e hoje seriam totalmente banalizados.